Já ouviu falar dos pinguins saltadores de rocha? Venha viver essa experiência. Junte-se a nós na próxima Travessia Mar Argentina e venha desfrutar de momentos como esse em comboio. Em outubro de 2024, teremos mais uma Travessia Mar Argentina. Acesse o site da Guará Expedições na descrição e venha fazer história com a gente. Seguindo o lobo, seguindo a Guará. Depois de conhecer o belíssimo Rio Deseado, é hora de deixar-se levar por esse espetáculo único na natureza da Patagônia de Darwin. Caminhando para o final da nossa Travessia, o momento em que todos estávamos esperando. Visitar a Isla Pinguino, um verdadeiro refúgio dos pinguins de Penacho Amarelo. E no caminho até lá, uma parada rápida para saudar as Toninhas, que rodearam o barco e fizeram uma verdadeira festa para nos receber. Nossa! Os leões marinhos também não são muito diferentes. Ocupam uma ilha inteira para tomar aquele banho de sol. E seus filhotes ainda brincam nas águas. Uma experiência excepcional para quem vive tudo isso bem de pertinho, vendo com os próprios olhos. A Isla Pinguino possui muitos pinguins de diferentes tipos e leões marinhos também. E eles não se misturam. Mas tem um morador temporário aqui específico que só se vê nessa época do ano. São os pinguins de Penacho Amarelo ou saltadores de rocha. Vindo em Kayak e viu anotados em um quaderno 200 pinguins que não eram os pinguins de Magallanes. Assim que, na cidade, dizem que é o pinguino de Penacho Amarelo. Justamente em português, Penacho Amarelo. E em espanhol são os únicos, quase dois idiomas, que é o nome Penacho Amarelo relaciona a la ceja e ao penacho que lhe vão ver. Mas os demais idiomas, inglês e todos os demais rockhoppers, quando o traduzem, é o pinguino saltador de rocas. É um pinguino que, além de caminar, tem muita facilidade para saltar as rocas. Por isso está do outro lado. Era uma broma que vamos ver aqui. Esta é uma zona mais plana. Eles precisam esse acantilado de roca que agora vamos a baixar, que é muito fácil baixar, e o saltam, o subem e o baixam com muita facilidade. Esta isla é mágica, porque tem esse paisagem rojo, de rocas rojas, e a natureza fez que os pinguinos estén separados. Os pinguinos de Magallanes, de um lado mais plano, e estes saltadores de rocas com suas cejas amarillas, penachos amarillos, deste lado da isla, temos mais de 1.600 nidos, ou seja, há mais de 3.000 adultos que a gente está disfrutando. É um paraíso para os pinguinos e para nós. Temais de Magallanes. Ficar de frente com os pinguins, principalmente esses amarillos, está sendo uma experiência fantástica, porque eu nunca tinha visto de verdade um pinguim, e muito menos na pinguineira com ovos chocando, próximo já de saírem os filhotes. Estou apaixonada por eles. A natureza é muito bonita, muito preservada, com cuidado com eles. Essa experiência está sendo inédita para nós, e sensacional. Sempre foi meu sonho ver vida marinha de pertinho assim. Nessa travessia eu já vi baleia, vi pinguins, pinguins de topete amarelo, tipos de espécies que eu já sequer imaginava que estavam tão pertinhos assim da minha realidade. Eu percebi que esse sonho vai continuar vivo, e ano que vem tem travessia amarar argentina, eu, Aron, junto com a Guará, puxando esse comboio. Então eu conto com vocês, junto nessa travessia, espero que vocês tenham gostado de todas as imagens, tem um pouquinho mais, não sai desse vídeo, mas aqui já valeu muito a pena viver. Um dia maravilhoso, o dia está muito bonito, essa experiência de vir aqui à ilha, ver os pinguins, foi muito interessante, para mim é a primeira vez. Também é a primeira vez que eu faço uma excursão, acompanhando o André, que é meu filho, e o Juliano, companheiro de viagem, de carro, de barraca, eu sinto muito legal, uma experiência inesquecível. A expedição tem sido muito boa, bastante estrada, bons momentos nos acampamentos, com os amigos que compõem o comboio, e além disso, bastante vida marinha nos últimos dias, e aqui na ilha dos pinguins também, uma experiência única. Essa travessia ficou marcada, por muitos acontecimentos inéditos. Conhecemos a natureza, que jamais tínhamos presenciado antes. Aprendemos com cada serzinho, que cruzava o nosso caminho, às vezes nem sempre, de maneira como gostaríamos de ver. Depois de vários dias viajando junto, nossas relações mudam, ficam cada vez mais próximas uns dos outros. Nos tornamos uma verdadeira família, tanto para o comboio, quanto para as pessoas que conhecemos, com os anos de estrada. Dale, dale! A gente chegou hoje em Jaramillo, e esse lugar sempre nos recebeu muito bem. Faz muitos anos que a gente vem aqui, e a gente é sempre recebido pela dona Rosário, e o seu marido, que é o Camilo. E hoje, temos uma surpresa, que a gente foi recebido, com um lindo assado argentino. Teremos cordeiro, parrija, e o ano que vem, tem mais travessia mar argentina. E a gente queria deixar esse convite, para que vocês façam parte do Comboio da Guará, e venham sentir, o que é o litoral da Patagônia Argentina. Dona Rosário, vai fazer um convite agora especial para vocês. Não só para vir com o Comboio da Guará, mas você que é viajante, estiver passando por aqui, vem aqui visitar Raramillo. Eu estou muito contenta com a visita de vocês. A verdade é que me ponem, me sinto orgulhosa que me venham a visitar, que nos visitem, este pueblo histórico, que é muito bonito, a parte é tranquilo, tem uma história muito bonita, e são coisas que, é impagável. Essa é a minha amiga, Dona Rosário. Eu sou o lobo, eu sou o guara. E aí? Sim. Bom, aqui, menino, para fazer um assado, típico argentino, é um cordão, e o secreto é a salmora, a salmora. Em vez de colocar sal fina, ou sal grossa, você colocar a salmora, porque isso não deixa queimar o assado, porque se moja. Em vez de colocar a sal, não. A sal é seca e se se quema e se apura muito. En cambio, você vai se com essa armada e a salmada lo moja. E ao mojarse, não se te quema o pellejo da salvo, digamos. O pellejo vai estar na parte de cima de cada vez. Se se seca, se te quema e depois se queda seco, se queda duro. En cambio, você vai se com essa armada e a salmada lo moja, então se lo ablanda. E então não se te quema. É o secreto do cozinheiro. Uau, é uma salta! Viste? Vale, vale a pena. Não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Acesse o nosso site e conheça o nosso calendário de travessias 2024. E venha viajar conosco, seguindo o lobo, seguindo o aguará. Aplausos Aplausos Obrigada.